Na primeira vez que nos vimos Você sabe o que foi que me fascinou? Não, não, não foram seus cabelos compridos Negros como a noite Nem o teu sorriso Também não foi tua pele morena, mole Nem teu cheiro doce E que me hipnotizou Foram os teus olhos Os teus olhos Teus olhos maravilhosos, brilhantes, cheios de vida Mostrando tua bondade Janelas abertas para tua alma Teu coração generoso Refletindo o sol Fundos como o mar quando eu me vejo neles Quando eles me despem Eu me sinto bonita Me sinto amada Desejada Eu me sinto linda Toda a beleza desse mundo aparece Nos teus olhos Desejada борca E admired Desejada R parfois